Ó, 19 frases que você sempre quis falar em alemão, mas não sabia como, nem teria como saber. Frases como, imagine só, você é uma pessoa sincerona e você, eu falo na lata, Raville, eu falo na lata, não tenho papas na língua. Você vai aprender como é que fala isso hoje em alemão. Ou, por exemplo, você quer recusar o maridão que hoje tá doidinho pra ianhar e você quer recusar. Você fala assim, ó, hoje eu não tô no clima não, você vai aprender isso hoje comigo. Você vai aprender a falar em alemão? Te adoro. Como é que eu falo em alemão? Te adoro. Você não pode traduzir ao pé da letra, porque fica estranho, mas hoje eu vou te mostrar como é que você pode falar isso em alemão, beleza? Então, a gente vai estudar hoje aqui 19 frases que você sempre quis falar em alemão, mas não sabia como, nem teria como saber, mas depois dessa live você vai saber, beleza? Meu nome é Raville e eu ensino brasileiros aqui na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Sabe qual é a primeira frase? É uma que você vai usar quando você tá sem ideia. Então, alguém te pergunta alguma coisa assim, pô, se você tem alguma ideia em relação a um passeio no final de semana, você pensa aí num restaurante bom pra gente ir, e aí você fica assim pensando, e na cabeça só tem vento, e aí, pô, você precisa de uma frase em alemão pra isso, né? Uma frase feita, inclusive, que a gente tem em português, você pode falar assim em português, não consigo pensar em nada agora, né? Não me vem nada na cabeça agora, a gente não fala assim, pô, não consigo pensar em nada agora, não me vem nada na cabeça. É, você tem uma frase feita em alemão também, sabe qual é a frase? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Não me vem nada na cabeça, mas na linguagem coloquial a gente fala diferente. Olha isso aqui. Olha que massa. Essa frase aqui, você nem precisa analisar a gramática dela se não quiser. A única coisa que você vai fazer é entender o sentido que ela tem e reproduzir ela, só isso. E eu já acabei de te explicar qual é o sentido que ela tem. Qual é o sentido que ela tem? Quando você não tem ideia do que falar. Não tem nenhuma ideia de alguma sugestão que você possa dar. A pessoa te pergunta, você tem ideia de algum restaurante para o final de semana? Você pensa, não tem ideia. Você sabe como é que fala em alemão gambiarra? Aí você para um pouquinho. Não, não consigo pensar em nada agora em relação a isso e tal. Essa frase aqui. Mir fällt gerada nichts ein. Agora, se você quiser uma análisezinha em relação ao verbo, é um verbo separável, né? Ein, que está aqui no final, pertence ao verbo. Beleza? É um prefixo do verbo. Então, o verbo é einfallen. Einfallen. Aqui ele está conjugado. Mir fällt gerada nichts ein. Beleza? Show de bola. Então, matamos a primeira frase. Bora para a segunda frase? Ah, essa aqui foi massa. As mensagens mais fofas para você mandar no WhatsApp em alemão. Você que, por exemplo, está no relacionamento, você que começou a namorar ali um nativo ou uma nativa e aí você quer realmente mostrar seu sentimento, falar algumas frases românticas. Ou mesmo você já está casado ou casado, você pode falar essas frases também para trazer uma vibe legal para a relação. Olha só. Uma frase que, obviamente, você pode falar quando você está apaixonada é você acabar de sair da casa do cara e aí já bate saudade. Aí, acabou de sair ali e você já manda essa mensagem. O cara, com certeza, vai gostar se ele gosta de você, né? Então, você pode falar O que é que é isso aqui? Já estou com saudade de você. Ou seja, a gente acabou de se ver. Eu acabei de sair da tua casa, mas eu já estou com saudade de você. Você pode mandar isso aqui no WhatsApp do caboclo lino lá. Já estou com saudade de você. Beleza? A próxima frase romântica que você pode mandar no WhatsApp é essa aqui. Aqui, realmente, se você está apaixonada ou está apaixonado, você pode falar isso aqui. Que vai fazer a pessoa, porra, vai gostar muito disso aqui. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. O que é isso aqui? Obrigado por existir. Você já falou isso alguma vez em português? Eu já falei isso em português, já. Já falei em alemão, inclusive. Você já falou isso pra alguém? Obrigado por existir. É bem romântico, né? Em alemão, danke, dass es dich gibt. Uma frasezinha que você pode memorizar como ela está aqui. É como os nativos falam mesmo. Obrigado por existir. Em alemão, seria essa versão aqui. Danke, dass es dich gibt. Beleza? Maravilha. Agora, tem aquela clássica também. Nova Brito falou que já vai mandar pro Paquera. Manda mesmo. Pra dar aquela conectada legal. Tem aquela clássica também, pra quando você só quer lembrar que está pensando nele. Aquela mensagem de engenharia rápida, assim, durante o dia, que você quer falar assim, Ah, eu só queria te dizer rapidinho o que eu estou pensando em você. Então, você pode mandar essa aqui, ó. Ó. Vai, vai gostar. Pode mandar. Pode mandar que ele vai gostar. Ich wollte nur schnell sagen. Ó. Eu só queria. Então, aqui o verbo querer no passado, né? Então, eu só queria, ich wollte nur, eu só queria, ich nezado, rapidamente dizer. Então, em português, você pode traduzir como, eu só queria dizer rapidinho, ich denke an dich. Ich denke an dich, é eu penso ou estou pensando an dich, em você. Beleza? A pessoa vai adorar ouvir isso também. É porque, é, pô, você está pensando nela, né? Quem é que não gosta de ter um espaço na cabeça de outra pessoa, né? Agora, essa aqui é muito massa, porque você pode arrancar um sorriso lá do caboculino, ou da caboculina, mesmo à distância. Como é que você pode arrancar um sorriso? Fazendo uma brincadeirinha. Pode mandar mensagem dessa aqui, ó. Aí, você manda só a pergunta e espera o caboculino responder. Aí, você manda a primeira pergunta e espera responder. Aí, vamos supor que ele fala assim, não. Aí, você fala, então, wenn ich denke an dich. Ou, se ele fala assim, não, você fala só assim, ó. Peraí que subiu o negócio aqui. Deixa eu descer rapidinho. Se ele fala assim, ó, é, não, eu não, eu não sorri. Você fala, denk an mich. Ou, dan, que esse então, né? Dan, denk an mich. Pense em mim. Ou, você pode mandar tudo também, se você quiser, não tem problema nenhum. Hasdorhoitachongleschelt. Você já, você já sorriu hoje? Venist, denk an mich. Se não, pense em mim. O caboculino vai gostar. Maravilha, é, qual é a mensagem que você costuma gostar de receber, tanto em português, quanto em alemão? O que é que é a mensagem que você, que te pega? Que você fala assim, pô, essa mensagem aqui me pega, quando eu, quando eu sei que ela é sincera, ela mexe comigo. Qual é a mensagem que mexe com você? Bota aí pra gente. Pode ser em alemão ou português. Se for, é, que aí posso, me dá até ideia de algum post futuro, né, algum vídeo, alguma coisa assim. Mas, eu gravei um videozinho, sobre isso aqui, ó. Comer o Ibano? Rapaz. Ó. Tá, mas, mensagem de amor. Mas qual mensagem de amor? HDL. Isso aqui, ó, você pode, se você estiver num relacionamento com nativo ou nativa, pode ser que você receba isso aqui no final de um bilhetinho. HDL, você olha e fala, que diagem é HDL, pelo amor de Deus? Na verdade, HDL é uma abreviaçãozinha pra Rappdischlieb. Rappdischlieb. Nada mais é do que, é, te adoro. Lembra que eu falei que ia ensinar como é que fala te adoro em alemão? Rappdischlieb. Te adoro. Não é uma tradução ao pé da letra, mas é o mesmo sentimento. Rappdischlieb. Te adoro. Você pode traduzir também como, eu gosto muito de você? Pode. Dá pra traduzir. Ich rappdischlieb. Eu gosto muito de você. Eu te adoro. Nessa linha aí. Beleza? Você tem, então, esse, é, esse HDL, rappdischlieb. Rappdischlieb. Lembrando que, quando você aprende a frase toda gramaticamente correta, toda bonitinha, com o sujeito ali, seria ich habe, aí o verbo habe, ele fica com a letra E no final, né? Ich habe Dischlieb. Só que, velho, estamos falando de alemão do dia a dia, do suco alemão do dia a dia, que é o que eu gosto de trazer pra vocês aqui. Então, não precisa colocar a palavra eu. O verbo aqui, se os alemães engolem a letra E no final, então, em vez de falar ich habe, fala só, rappdischlieb. Rappdischlieb. O ich, a palavra eu, ela tá clara no contexto. Você omite. É a mesma coisa. Você não precisa falar assim, eu gosto de você. Pode falar, gosto muito de você. Não precisa falar em português, eu gosto muito de você. Pode só começar a partir do gosto. Gosto muito de você. Então, em alemão também é muito comum você, em alguns momentos, omitir ali algum pronome que esteja claro no contexto. É muito comum com a palavra eu, né? O melhor professor que eu já vi aqui. Muito obrigado. Show de bola. Vamos que vamos. Ich habe dir lieber. O que você quer dizer com isso? Tá estranho? Guten Abend. Guten Abend. Ich habe dir lieber. Tá escrito na tela aqui, ó. Próxima abreviação que você pode ter aqui, ó. É HDGDL. HDGDL. Que diacho é isso? Pelo amor. Na verdade, isso aqui é porque a gente colocou uma firulinha no meio de Hapdischlieb. Então, lembra que o basicão é Hapdischlieb. A gente adora. Tanto é que o HDL tá aqui, ó. Tem o H e os dois últimos é DL, tá vendo? H e DL. Show de bola. Agora, o DG aqui, sabe o que aqui é? O DG é Dish. Ah, não. Calma, 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 calma. O primeiro D é do Dish, né? Hapdisch. Então, HD, Hapdisch. E o L no final é o Lip. O G e o D, que é uma firulinha que a gente colocou aqui. Vamos lá. A firulinha é Gantzdor. Hapdisch Gantzdor Lip. Maravilha do céu. Qual é a diferença de falar Hapdischlieb, que é te adoro, e colocar esse tal de Gantzdor aí? A diferença é que o Gantzdor intensifica. É como se fosse em português você falar assim, nossa, te adoro muitão, velho. Em Minas Gerais, talvez você falaria assim, te adoro pra danar. Mineiro fala assim, não fala? Te adoro pra danar. Ou, se a gente pode falar, te adoro pra caralho. Nossa, mas como eu te adoro. Então, esse Gantzdor vai trazer esse sentido exato. De montão. Se bem que esse de montão aí, eu nunca falei esse negócio em português não, mas é normal, né? De montão. Te adoro de montão. Sou meio quadradão em português. Pelo menos no meu, pra mim, né? Nossa, te adoro. É, te adoro pra caralho também. Fica muito escrutão, né? Você tá com a mulher ali que você adora, mas te adoro pra caralho. Fica muito... Muito exagerado, no sentido meio de gíria, né? Nossa, eu te adoro demais. Te adoro muito. Te adoro muitão. Te adoro muitão é legal, né? Te adoro muitão. Te adoro muitão. Engraçado, né? A gente tem um sentimento do idioma, né? Isso é bem legal. Maravilha. Qual o próximo contexto que a gente tem aqui? Hum, olha a pergunta que vocês me fizeram. Vocês vêm com as perguntas cheias de criatividade, ó. Como dizer eu te amo, é de forma criativa em alemão, sem usar Ich lieber dich. Como dizer eu te amo, só que sem usar Ich lieber dich. Tem outras formas de você mostrar esse sentimento, usando outras frases. E claro que você vai mostrar um amor com outras frases. E aí meu foco foi esse. Cara, quais frases eu posso falar em alemão mostrando amor? A primeira, então, é essa aqui, ó. A primeira é essa aqui, ó. Mit dir, com você, né? Mit dir, com você, fühle mich komplett. Com você eu me sinto completa ou completo. Mit dir, fühle mich komplett. Com você eu me sinto completo ou completa. É uma frase muito massa, né? Então você tá ali naquele pôr do sol especial. Uma pessoa... Vocês estão deitados ali no pôr do sol. Num gramado. De mãos dadas. Um ventinho gostoso. Não tá frio como tá agora. Tá um ventinho gostoso. Uma musiquinha rolando de fundo. E aí tá rolando silêncio ali, você é de boa. O sol esquentando o corpo. E aí você quebra o silêncio. Você olha... Você aperta a mão da pessoa assim, olha pra ela. E fala isso aqui, ó. Mit dir, fühle mich komplett. Com você eu me sinto completa. Ou completo, né? Se for o caboclo que estiver falando. Isso aqui, rapaz. Isso aqui já é na conexão. Danada. Se eu fosse você, eu anotaria. A próxima... Aqui é como se você estivesse dizendo o seguinte. Você é a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Porque agora eu tô completo, eu tô completa. Agora, se você tem uma pessoa que transforma seu dia cinza e frio num dia ensolarado e quente, num dia com arco-íris lindo e maravilhoso, você pode falar isso aqui pra pessoa. Isso aqui é uma expressão, tá? Não fica tentando traduzir ao pé da letra, não? Isso é uma expressãozinha. Meu tudo. Mein, ein, und alles. Meu tudo. Mein, ein, und alles. Meu tudo. Então, du bist mein, ein, und alles. Você é meu tudo. Alguém aí já ouviu aquela música alemã, bem famosa aqui? Que é Lieblingsmensch. Da... Como é o nome da mulher? Namika? Um negócio desse. Ela tem essa música, Lieblingsmensch. E tem... Você pode falar isso pra alguém, ó. Olha que frase massa. Du bist mein Lieblingsmensch. Você é minha pessoa favorita, velho. Olha que frase massa, né? Você vai deixar a pessoa se sentindo única. Que você chegar pra alguém e falar assim, você é minha pessoa favorita. O pessoal vai se sentir única, né? Na sua vida. É uma frase bem bonita. Agora é o seguinte. Se você quiser drama agora, aquele drama digno de filme romântico, você pode... Sabe aquele filme romântico que tá rolando uma tempestade e a pessoa quer ver a outra e sai na tempestade correndo, né? Porque se arrependeu de ter terminado. E aí sai chorando, correndo atrás da pessoa e a pessoa tá meio distante. A pessoa continua correndo, continua correndo até alcançar a outra. E fala, cara, não tem como. Sem você eu não consigo viver. E chorando. E lasca o beijo no caboculino lá. Em alemão a frase, sem você eu não consigo viver, é essa aqui, ó. Sem você eu não consigo viver. Essa aqui é punk, hein? Essa aqui... Essa aqui é punk. Pegada de filme romântico. Pegada... Rapaz, teve uma vez. Eu tinha terminado o namoro, inclusive, uma época. E aí eu fui assistindo filme romântico. Isso eu acho que um mês depois do namoro, talvez. Fui assistir filme romântico. Falei, caramba, deu vontade de casar por causa do filme romântico. Lembro até hoje. Batei aquele sofrimento, sabe? Tava frio, tava com cobertor assim assistindo. Batei um vazio, uma sensação de quero casar. O nome do filme... The Notebook. Em português, Diário de uma Paixão. O nome do filme é... Quem conhece esse filme? Velho, esse filme é punk, hein? O Diário de uma Paixão. Alguém conhece esse filme? Eu não recomendo. Quem tiver solteiro ou solteira, que tá aí na carência, não inventa de assistir esse filme, não, viu? Vai passar mal nesse filme aqui da Alemanha. Não inventa de assistir esse filme. O Diário de uma Paixão. Não inventa, não. Agora, se você tá feliz no seu relacionamento, chama o Caboclo Lino aí e assiste. Assiste porque vai ser uma vibe muito massa. Depois ainda vocês vão entrar no rale-rola ali, porque o filme é top. Maravilha. A gente vai entrar em outro contexto agora. Sair do romance pra entrar numa parada muito massa. Caboclo Lino. Imagine só... Imagine só... Você tem aquela pessoa curiosa. Querem saber as coisas da sua vida e tal. Como é que aconteceu? Fica bizonhando o seu marido. Imagine só, você tem um marido, bom partido e tal. E aí é uma pessoa que você conheceu recentemente. Fica bizonhando, querendo saber como é que vocês se conheceram. Ou fica querendo saber como é que você mudou pra Alemanha. Você percebe que ela tá na maldade, né? Aí você fala assim, cara, essa mulher tá na maldade, mas eu sou vacinada. Eu não vou deixar ela ficar me perguntando coisa aqui, não. Eu vou dar o migué nela. Enquanto ela tá vindo com a mandioca, eu já tô indo com a farinha. Então, aí você... Ela fala assim, aí... Como é que vocês se conheceram? Você fala, então, aconteceu, né? Aconteceu. Eu fui desenrolar natural das coisas. Então, quando você quiser falar isso em alemão, né? Aconteceu. Ou, ah, rolou de forma natural isso aí. Foi uma consequência natural das coisas. Tem uma frase feita em alemão pra isso. Frase feita. Os alemães usam isso o tempo todo. Quem tem contato com o idioma sabe do que eu tô falando. Eu vou mostrar na tela aqui, vocês vão lembrar. É uma frase feita, muito usada, que tem que fazer parte do seu vocabulário. Que é essa aqui, ó. Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Significa, aconteceu de forma natural. Aconteceu, né? Aconteceu, é. Aconteceu de forma natural. Foi o desenrolar natural das coisas. Hat sich so ergeben. Só isso. Ah, Ravire, mas não tem um es no início que tem que colocar... Tá omitido. Es hat sich so ergeben. Então tem um pronome es aqui, omitido. Na fala, você elimina o es e fala hat sich so ergeben. Aconteceu. Beleza? Aí é uma forma de você não ser grossa. E você não soa grossa, mas elimina ali a curiosidade pela raiz. Maravilha. Quem aí não tem papas na língua? Quem aí diz o que pensa sem filtro? Quem aí fala na lata? Se você é uma pessoa que fala na lata e volta e meia você quer falar isso. Poxa, eu quero falar que eu tenho essa personalidade. Eu quero falar que eu tenho esse jeito. Eu quero chegar pra alguém que eu tô conhecendo e falar. Ó, então. Eu falo na lata e tal. Eu tenho uma personalidade forte, não sei o que. Porque eu vou te mostrar como é que fala isso em alemão. E aí eu vou te explicar agora o contexto disso também. Olha só. Em português, a gente pode usar a expressão falar na lata, né? O que é que tem a ver, né? Falar na lata. Nem sei a origem disso, né? Imagina só você com a lata e aí você fala na lata. Fala na lata. Não faz sentido quando a gente vai pensar numa expressão idiomática, né? A gente tem que olhar de onde é que ela vem. Em alemão também não faz sentido. Porque em alemão, sabe qual é a lógica do negócio? É não colocar uma folha na frente da boca. Se bem que em alemão faz mais sentido do que falar na lata. Falar na lata? Qual é a... Exato. Dar o papo, né? Papo reto. Dô logo o papo. Mas em alemão a expressão pro falar na lata é kein Blatt für den Mund nehmen. Numa tradução mais rápido da letra é não colocar uma folha na frente da boca. Faz mais sentido. Porque imagine só, você tá com uma folha na frente da boca que te impede de falar. Então, quando você não coloca uma folha na frente da boca, significa que você fala simplesmente aquilo que você tá pensando. E aí eu fui pesquisar sobre a origem disso. No passado, artistas, ali numa apresentação no teatro, no circo, por exemplo, numa apresentação ali na casa de um barão, alguma coisa assim. Então, os artistas colocavam uma folha na frente da boca é quando eles não poderiam ofender ninguém com suas palavras. E aí colocavam a folha. Quando a pessoa não usava essa folha, o artista ali, ele dizia na lata, ele poderia falar sem restrições. Então, em alemão é essa expressão. Ou seja, não colocar uma folha na frente da boca significa não ter papas na língua. Significa realmente falar na lata. E aí se você quiser falar em primeira pessoa, fala assim, eu falo na lata. Em alemão, a construção da frase é essa aqui. Tá travando pra todo mundo? Tomara que não. A expressão é essa, no infinitivo. Kein blatt vor dem Mund nehmen. Beleza. Só que a frase em primeira pessoa é assim. Ich nehme kein blatt vor dem Mund. Aqui o sentido é, eu não tenho papas na língua. É, o não tenho papas na língua fica até melhor na tradução do que eu falo na lata. Mas tem um sentido também de eu falo na lata. Ah, que bom. Então não tá falhando não, né? Só tá falando pra Nova Brito. Nova Brito, só internet, viu? Não venha pra cá dizer que é minha internet, não. Ich nehme kein blatt vor dem Mund. Eu não tenho papas na língua. Beleza? Bora pra próxima que vocês perguntaram. Foi uma pergunta pertinente, né? Pergunta pertinente. Pergunta foi a seguinte. Me embanando todinha pra falar daqui a meia hora. Pra falar daqui a meia hora ou dura meia hora em alemão. Mesmo já tendo o B2. Então, é mais uma prova, né? Então, quase todo dia eu tenho uma prova de que ter o certificado não quer dizer muita coisa. Muita gente tem o certificado, mas não fala com confiança no dia a dia. Então, ter o certificado não é garantia de que você vai falar alemão com confiança no dia a dia. Então, eu sempre recomendo. Cuidado com a ilusão de certificado. Eu sei que pra validar um diploma, pra ter um visto, eu sei que é necessário e eu também precisei pra fazer o mestrado lá em Direito. Só que uma vez que você tem esse certificado, e você tem o certificado pra atender o que você precisa dentro da sua realidade ali, esquece de ter outro certificado. Não liga mais pra certificado. Se importe com falar com confiança no dia a dia. Porque é isso que é o diferencial. Entende? Uma vez que você tem o certificado que você precisa, resolve aquilo ali. Resolveu? Agora você vai se preocupar em se comunicar no dia a dia. Porque se você continuar na busca de um outro certificado mais avançado, e continuar na metodologia tradicional, você não vai conseguir, você não tá se preparando pro dia a dia. Eles não preparam pro dia a dia. E aí você sempre vai ficar nessa carência, né? Nossa, eu tenho certificado, mas não consigo falar. Não sei o que, que é o que eu mais ouço, né? Mas vamos lá. Como é que fala em alemão, então? Daqui a meia hora, ou dura meia hora. A pessoa provavelmente sabe falar uma hora, mas na hora de falar meia hora fica na dúvida. Tem um macete rápido? Que é o seguinte. Preste atenção. Como é que é uma hora em alemão? Eine Stunde. Uma hora. Em alemão, o raciocínio é cortar ao meio. Quando você corta uma hora ao meio, você só precisa acrescentar uma palavra agora aqui. Eine halbe Stunde. Então percebe que a gente continuou com as mesmas palavras anteriores, e só acrescentou uma no meio. Eine Stunde. Vamos olhar aqui antes? Eine Stunde. Aproveite o eine Stunde e coloque uma no meio. Eine halbe Stunde. Isso aqui significa meia hora. Não está em uma frase ainda completa. Isoladamente significa meia hora. Eine halbe Stunde. Meia hora. Ah, Raviri, mas se eu quiser falar 30 minuten, pode? Pode. Mas tem gente que quer falar meia hora, ou você vai ouvir isso aqui, então tem que saber. Eine halbe Stunde. Meia hora. Resolvido. Só que é o seguinte. Lembre que, aina é um artigo, é uma palavra em alemão, é uma palavra declinável em alemão. Beleza. Halbe aqui, que vem de halbe, também é uma palavra declinável em alemão. Então, claro que vai depender do contexto, você tem que ver a declinação. Vamos lá. Se eu quero falar daqui a meia hora, eu estou levando isso lá. Se ainda vai acontecer, eu coloco IN no começo. E a preposição IN aqui, ela está exigindo o dativo. E eu sei que você pode perguntar assim, oxe, por que IN está pedindo o dativo? Não entendi. Porque, na verdade, quando você usa a preposição IN, respondendo ao quando, quando tem a ver com o tempo, a preposição IN pede o dativo. Então, essa preposição, a gente chama ela de vexer preposicion. É uma preposição de troca, ela pode ser usada com o dativo ou com o acusativo. Ela vai ser usada com o dativo quando você estiver falando do quando. Quando? Daqui a meia hora. Então, quando a frasezinha responder a pergunta, quando? Daqui a meia hora. Aí a preposição IN vai exigir o dativo. Sempre. Então, aqui, IN, mais dativo. IN EINA, que é o dativo do STUNDA, o dativo feminino. IN EINA, HALBEN, decriminação de adjetivo, STUNDA. IN EINA UND HALBEN ESTUNDA. Está correto? NA NA NINA, não. NA NA NINA, não. Não está correto. Mas alguém vai te ajudar aí. Se o pessoal continuar errando, eu falo a resposta. Mas vamos ver se o pessoal vai acertar. Beleza Agora é o seguinte, você quer falar dura Dura meia hora Es dauert eine halbe Stunde Beleza? Tá vendo que não tem um in aqui? Não tem in, não tô falando de algo que vai acontecer Tô falando só que algo dura Tanto tempo Es dauert eine halbe Stunde Dura meia hora Beleza de Creuza? Maravilha Agora a gente Isso aqui é massa Você é que nem eu Eu sou assim Não sei se isso é defeito Mas eu tenho isso Eu odeio Ter que falar a mesma coisa Mais de uma vez Eu odeio Sei lá Tem uma funcionária Falo pra ela Entendeu? Entendi Aí faz diferente Eu tenho que repetir a mesma coisa Uma segunda vez Uma terceira vez Eu odeio Pra criança eu entendo Pra criança você repete Agora quando a pessoa é adulta Você vai ali Pra um adulto Você vai ficar repetindo Pra um adulto as mesmas coisas Pelo amor de Deus A adulta tem que ter responsabilidade Você fala uma vez Pra O adulto entendeu Pronto Faz o que é combinado Então é muito chato Ter que ficar repetindo Eu odeio ter que ficar repetindo Odeio 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 Outra coisa que eu odeio Sei lá Vamos supor que eu marquei um negócio contigo Domingo Quatro horas da tarde Vamos fazer tal coisa Eu vou botar na minha agenda Vou botar na minha agenda E ninguém tira Eu não preciso ficar reconfirmando contigo não Entendeu? Aí chega domingo de manhã E aí fulano Tá de pé ainda Não sei o que Eu odeio isso Odeio isso Porque eu não gosto de ficar me relacionando com gente que Não tem compromisso Entendeu? Que você tem que ficar reconfirmando A pessoa fica Se aparecer outra coisa Ela vai fazer outra coisa Vai se quebrar? Não Não rola não Tem que Velho Com compromisso Essa atitude De ser uma pessoa adulta Com responsabilidade Eu sou muito exigente Nesse aspecto Eu fico puto Pra ficar repetindo a mesma coisa E aí é o seguinte Essa frase alemã Que eu vou mostrar pra você Combina Com o meu jeito de ser E combina com o seu também Caso você sinta da mesma forma Olha só que interessante Você odeia ter que repetir pra um adulto O que é que ele tem que fazer Aí você pode chegar pra essa pessoa E falar o seguinte Se você odeia ter que ficar repetindo as coisas pra um adulto Anota essa frase Você vai precisar dela Eu não quero sempre ter que te dizer o que fazer Eu não quero sempre ter que te dizer o que fazer Essa frase aí Tem outra Bora pra outra Eu não quero repetir a mesma coisa O tempo todo Eu não quero repetir a mesma coisa O tempo todo Não quero repetir a mesma coisa O tempo todo Eu não quero repetir a mesma coisa Eu não quero repetir a mesma coisa Deixa disso Deixa disso Para com isso Então você precisa dessa frase Caso você tenha Esse pensamento também Beleza? Agora aqui Essa pergunta aqui O vídeo até que deu uma Deu bastante visualização E interação também A pergunta que vocês fizeram foi Como recusar o maridão alemão Quando eu não estou afim de fazer amor? Então imagine só O dia foi puxado Criança chorando pra um lado e pro outro Leva na escola Dá alimento Arruma a casa Resolve o problema Ligação Você trabalha também Um inferno na terra Ainda você está Você está muito cansada Agoniada Doidinha pra deitar na cama Pra dormir Aí você chega em casa O marido não chegou ainda Que ele trabalha um pouquinho Até mais tarde Você chega em casa Bota as crianças pra dormir Arruma tudo Bate um rango Deixa um ranguinho lá Pro seu marido também Toma um banho e deita Quando você deita Grata Pelo sono que você vai ter Quando pensa que não Vem ter o marido Todo empolgado Achando que você está naquela vibe Me joga na parede Me joga na parede Me chama de largatixa E aí você fala assim Como é que eu vou recusar A invertida A investida Sem rolar aquele climão Porque já tem um mês Que a gente não Nhanha E aí Aí você pensa Antes dele se aproximar Já vou mandar aquela clássica Com a cara de preguiçosa Schatz Heute bin ich echt müde Amor Hoje eu estou Realmente descansada Schatz Heute bin ich echt müde Agora imagine só O caboclo lá Ele acha que você está Meio que brincando Porque já tem um mês Que entendeu Tem um mês que aconteceu Aquele dia É o dia que ele já estava esperando E aí Todo desengonçado lá Joga o charme alemão E Você tem que mandar Uma cartada especial Aí você pega na cabeça Assim e tal Você fala Schatz Eu não estou no clima Ich bin nicht in stimmung Eu não estou no clima Você já larga o doce Nessa aqui Schatz Ich bin nicht in stimmung Eu não estou no clima O herói vai ter que voltar O mês que vem Só que você Ele insiste né Que o cara tomou banho Aí entrou lá No quarto De cueca Todo empolgado Acendeu uma velinha Não sei o que Botou uma musiquinha baixinha O cara todo empolgado Você fala assim Rapaz O que eu vou fazer aqui agora Eu sei Você não é besta Nem nada Olha o que você fala Para o caboclo Olha o que você fala Para o caboclo Massagem This is Ein Schlafer Você não é besta Não Você não é besta Não Olha o que você manda Para o caboclo Ele dá uma risada E fala Quem vai lá é Quay Bora dormir nós dois Não vou ficar aqui Te dando massagem De ter sido Adormecer não Eu também estou cansado E você dois dorme E agora Só o mês que vem Porque É A data passou E aí a gente encerra A live Quem chegou do meio Para o final Perdeu Várias frases A altura a gente trabalhou Estudou 19 frases Que você sempre quis falar Em alemão Mas não sabia como Beleza Então gente Bom descanso Para vocês Bom final de semana A gente continua conversando Nos stories da vida Nos posts Beleza Beijão Bom descanso Bons estudos Para quem vai continuar Eu vou trabalhar mais um pouco Bom trabalho Para quem vai trabalhar também Beleza Teilon Velho Não tem Não tem Não tem data ainda Não tem previsão ainda De quando eu vou abrir turma A última que eu abri foi maio Tem um tempão Maio Caramba Não tem previsão ainda não Mas não está tão longe assim não Eu tenho que finalizar Algumas coisas ainda Entendeu Mas se você quiser ser avisado Em primeira mão Ou avisada Só digitar quero Que aí você pode Eu vou te mandar um direct E aí você Só coloca seu e-mail Para você ser avisado Ou avisado em primeira mão Se você digitar quero Aí você Recebe um direct E aí a vantagem é essa Que você é avisado Ou avisado em primeira mão Aí você Consegue pagar com mais desconto Do que quem acaba entrando depois Ou você consegue entrar E quem tentar entrar depois Não consegue Tem todo esse Esse rolê aí Beleza Tem gente que pergunta assim Para mim Ravir Mas por que você não abre turma E não faz propaganda e tal Porque o meu intuito Não é Só financeiro Não é Ah eu quero ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Eu claro que eu quero ganhar dinheiro Mas meu intuito não é só financeiro Meu intuito é ajudar De verdade Eu quero que você tenha Uma transformação Eu quero te ajudar De verdade E aí por isso que eu não faço Não abro muitas turmas Entendeu Eu abro Foco nos meus alunos ali Cuido De verdade Dou atenção Foco neles ali Foco na transformação Aí quando eu abrir turma Para geral Aí de novo Vou ficar muito tempo Sem abrir turma de novo Porque eu vou focar nessa galera Não quero Só que você entre E aí não tenha uma Uma A atenção que você merece Porque uma grande reclamação Das pessoas é a seguinte Nossa Nossa comprei tal curso Mas eu vou tirar dúvida Me responde Só depois de dois dias A chave que é tirar dúvida Com o professor É com o suporte do professor E não sei o que O pessoal reclama muito disso Já comigo é o oposto Então Eu também tinha Esse tipo de reclamação Quando eu comprava Algum curso Entendeu Eu comprava um curso Aí eu falava Porra velho Eu estou me sentindo aqui Demora demais para responder Estou me sentindo assim Estou me sentindo assado Então O que eu não gosto De sentir Eu não quero que ninguém sinta Simples assim Beleza Então é isso Tamo junto Beijão E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima